Bem-vindos de novo aos vídeos sobre C-Sharp e ADO.net. Vamos então avançar aqui na nossa aplicação. E eu vou fazer simplesmente o seguinte, por vezes gosto de fazer isto, Close All Documents, ok? E agora vou abrir os documentos que quero, neste caso, Sócios. Ora, reparem o que é que acontece quando eu clico aqui, Sócios, crio um novo sócio, Manual, ok? Clico em Gravar, não aparece mensagem nenhuma, ok? Quando eu clico em Cancelar, também não é refrescada a minha grelha. Ora, então vamos tratar disso. Primeiro, vamos aqui ao Sócios Editar. Quando eu clico em Gravar, a seguir à gravação dos dados, eu vou apresentar aqui uma mensagem dizendo dados gravados com sucesso. MessageBox.show dados gravados com sucesso. Ok? Vamos colocar aqui um Main.Nome.Programa, depois o Buttons.OK e depois aqui o Icon.Information. Certo? Vamos aqui também verificar o seguinte, será interessante que ao gravar o quadro seja fechado? Eu penso que sim. Então, quando clicarmos em Gravar, o que nós vamos fazer também é encaminhar para o Cancelar, ok? Então, reparem o que é que vai acontecer. Eu vou clicar aqui no Gravar, ok? Aparece a mensagem e depois cmd cancelar clique, cmd cancelar, eventargs.empty. E o quadro irá fechar. Portanto, temos resolvido a situação de quando adicionamos um novo sócio. Ok? Vamos colocar aqui Luís. Gravar. Cá está. Dados gravados com sucesso. Ok. E ele volta. No entanto, reparem que Luís não aparece aqui. A minha grelha não é refrescada. Vamos tratar disso. Ora, como sócios, o novo sócio é chamado aqui a partir da tecla novo sócio, o que vai acontecer é o seguinte. A partir do momento em que é apresentado o show dialog, o código deste quadro é interrompido. Reparem, eu vou colocar aqui uma messagebox.show. Regressou. Apenas para vermos o que é que acontece. Reparem, eu vou executar sócios, novo sócio. E enquanto eu estiver neste quadro, todo o código deste quadro que está aqui no fundo foi cancelado ou foi interrompido. Quando eu carregar no cancelar ou o fechar aqui, reparem o que é que vai acontecer. Regressou a este quadro. Ok? Então nós vamos aproveitar este facto para simplesmente adicionar aqui uma reconstrução da grelha de sócios. Então, constrói grelha sócios. Certo? Porque é o método que nós vamos usar para reconstruir a grelha. Então vamos aqui. Sócios. Carregamos em novo sócio. Carregamos em cancelar e a grelha é construída. E reparem como é instantâneo. Ok? Mesmo com alguns milhares de... Algumas centenas, diria eu, melhor dizendo. Com algumas centenas de registros é praticamente instantâneo. E portanto não há aqui problemas de estar à espera que a tabela seja recriada. Nada do género. Reparem que registro está igual a zero. O que quer dizer que é um problema que nós podemos facilmente resolver. Indo aqui ao constrói grelhas, grelha sócios, falta aqui uma informação no fim. Ok? Vamos aqui colocar. Atualiza o número de registros. Level registros.text é igual a registros mais grelha sócios.rows ou rowcount.toString, por exemplo. Ok? Vamos verificar. Sócios. Cá está. Registros. 4. Ok? Temos aqui o apagar está disponível. Vamos torná-lo indisponível. Então vamos colocar aqui cmd apagar.enabled igual a false. E depois já iremos tratar do comando apagar noutro vídeo. E portanto aos poucos a nossa aplicação vai ficando com algum aspecto. Ok? Reparem. Cá está. Estamos aqui a selecionar linhas por inteiro. Está tudo muito bem. Novo sócio. Vamos adicionar o novo sócio. António. Vamos gravar. E reparem como o António vai aparecer aqui quando a mensagem for aqui clicada. Quando eu clicar aqui vai desaparecer o meu formulário e António vai aparecer aqui. Ok? Cá está. Aliás, António apareceu no início porque estão por ordem alfabética. Reparem que eu posso aqui utilizar no caso dos campos e aqui aconteceu este problema. Não é? Iremos ver por ventura depois lá mais para a frente como é que nós podemos evitar que isto aconteça. Isto é, sempre que eu redimensiono uma coluna, os campos, ou melhor, as linhas deverão permanecer com a sua altura intacta. Mas, de qualquer forma, isto também foi só para apresentarmos aqui as imagens. Facilmente depois veremos como é que isto se faz. Temos então aqui o novo sócio. Ok? Quando eu clico cancelar, cá está. Tudo isto é reconstruído. Tudo a funcionar como eu quero, pelo menos aparentemente. Ora, vamos então fazer o seguinte aqui nos sócios. Quando nós selecionamos um sócio vamos querer apagá-lo. Então, para isso, eu vou fazer simplesmente o seguinte. Quando eu clico num sócio existem genericamente dois tipos de cliques que eu deverei terem atenção. Que é o CellClick. CellClick significa quando eu carrego numa linha qualquer, neste caso. Então, no CellClick o que é que vai acontecer? Se eu estiver a fazer um clique numa linha, eu vou ativar a possibilidade de apagar essa linha. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é se o índice da minha linha é diferente de menos 1. Porquê? Porque se o índice for igual a menos 1, significa que eu estou a fazer um clique no cabeçalho. Ora, eu não posso apagar o cabeçalho. Então, eu verifico isso da seguinte forma. If E, e este E é, este E que é que está. If E é ponto rowIndex igual a menos 1, o que é que ele vai fazer? Return. Ok? Caso contrário, o que é que ele vai imediatamente fazer? Vai definir o ID sócio. Ok? Qual é o ID sócio que está escolhido? Ora, para isso eu vou colocar aqui, na raiz da minha classe, um ID sócio. Int ID sócio. Simplesmente para fazer o quê? Para que este ID sócio me guarde o ID do sócio na tabela sócios. Então, vamos lá ver o seguinte. ID sócio. Caso não seja para sair deste cellClick, ok? Quer dizer que uma linha foi selecionada, então ID sócio vai ser igual a grelha sócios de ID sócio, vírgula E ponto rowIndex. Ok? Ponto velho. Só que tudo isto terá que ser convertido para um inteiro. Se eu tentar fazer aqui assim com uma conversão desta forma, automaticamente a minha conversão fica feita. Ora, depois do ID sócio estar definido, o que é que vai acontecer? Eu vou ativar o comando para apagar. cmd apagar.enabled igual a true. Vamos verificar se isto funciona. Ok? Sócios. Cá está o apagar invisível. Se eu clicar aqui no topo das colunas, o apagar continua invisível. Se eu selecionar uma linha, o apagar está visível. Ok? Vamos tratar então rapidamente do apagar. Neste caso vamos regressar aqui, ok? Apagar. O que é que ele vai fazer aqui no apagar? Uma operação simples. Ok? E elimina o sócio selecionado. Então, nestas circunstâncias eu vou perguntar. If message, messagebox.show, deseja eliminar o sócio selecionado, e agora que eliminar sócio como título do quadro. Depois messageboxbuttons é igual ao ponto yes, no. Ok? Sim, não. E depois o messagebox icon.question. E se isto for igual a dialogeresult.no, então return. Isto é, a vontade de apagar foi cancelada pelo utilizador. Ok? Porque ele pressionou o botão no. Caso contrário, elimina o registro. Então como é que ele vai eliminar o registro? Bom, é fácil. clgestor, bdgestor, igual a new clgestor, ok? E agora, gestor.execute nonreader, vamos apagar. E o que é que ele vai apagar? Vai apagar simplesmente isto. delete from sócios, where id sócio é igual a, e neste caso, mais id sócio, que é o id sócio que ali está. E reparem que ele pede-me aqui uma lista de parâmetros. Ora, muito bem, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar aqui e ele vai-me dizer, então mas não existe nenhum método que tenha este tipo de argumentos. Falta ali um argumento, ok? Diz ele, no overload for method execute nonreader takes one arguments, ok? Não existe um overload para este método. Vamos tratar disso. Vamos aqui simplesmente fazer o seguinte. Eu vou selecionar tudo isto e vou criar aqui um método antes e vou simplesmente eliminar daqui os parâmetros. Isto é, a possibilidade de eu poder criar um execute nonreader apenas com uma string query. Então o que é que eu vou fazer? Vou aqui dos comandos, vou retirar tudo isto. Não quero comandos. Ok? Ligação.open, comando connection igual a ligação, comando .execute nonquery. Neste caso, eu tenho que colocar aqui comando .comment text igual a query. Ok? E depois ele executa a nonquery e desliga tudo. Vamos verificar se isto funciona. Reparem que aqui nos sócios automaticamente deixou de acontecer um erro porque ele aceita já a existência de um overload. Eu posso aqui, como podem reparar, gestor.execute nonreader. Tem dois overloads, um que pede apenas uma string e outro que pede uma string e uma lista de classes SQL parâmetro. Então, nesta circunstância, o registro é eliminado, sem qualquer problema, e depois só vou refrescar a grelha de sócios. Então, neste caso, constrói a grelha de sócios, onde tudo irá regressar ao normal. Reparem, sócios, vou selecionar aqui até o João, que tem aqui a fotografia. Vou apagar, ele pergunta, desejo eliminar o sócio selecionado? Não. Ou então apagar, sim. E o João vai à vida. No entanto, diz ele aqui, object reference not set to an instance of the object. Ora, acontece aqui uma situação, ele diz que a ligação, não foi possível abrir a ligação. Então, vamos aqui ver o que é que acontece, o que é que se passa aqui. Ok, vamos aqui fazer o seguinte. Comando é igual a new, SQL, se é comando, ligação. Ok, ops, vamos aqui simplificar ainda mais as coisas. Vamos aqui fazer o seguinte, vamos selecionar aqui, command text, query, e depois ligação. E reparem como eu vou eliminar aqui um conjunto de coisas. Vou eliminar estas duas, ok? E temos isto tudo muito mais simplificado. Vamos então regressar aqui. João selecionado, apagar, yes. E lá foi o João à vida. E temos aqui o apagar novamente desabilitado. Os registros passaram a ser 4. E tudo está a funcionar de forma impecável. No próximo vídeo iremos continuar a desenvolver a nossa aplicação de sócios e cotas.